O que é o objetivo SMART, né? Então, é um objetivo funcional, né? Pensando no modelo da CIFI, que é uma classificação internacional de funcionalidade. E o que é o SMART, né? O que esse conjuntinho aí de letrinhas quer dizer? Ele quer dizer que a gente precisa pensar num objetivo que seja específico. Então, S vem de específico em inglês, specific. Então, específico. Como assim? Então, eu quero que essa criança faça essa atividade. Você tem que descrever exatamente a atividade que você quer que essa criança aprenda, tá? Precisa ser mensurável. Então, eu preciso ser capaz de dizer que meu paciente saiu daqui e chegou aqui, tá? E aí, eu tenho que usar ferramentas que eu possa medir isso. Pode ser a distância, pode ser o tempo. Então, ele andava essa mesma distância, mas ele demorava 10 minutos. Agora, ele demora 5. Mensurei o tempo, tá? Eu posso mensurar os degraus, por exemplo. Se eu quero trabalhar a escada. Ah, ele consegue subir tantos degraus.